Esse batibó de respiratório, pra mim a desgarga de consciência Eu sou até capaz de pôr a minha mãe no forno, mas eu não vou dizer que nem ser nada É grosso, mole, você é bonitinha Além do charme, tem uma bela filosofia Eu falo para denegrir as dúvidas, e digo isso pra tirar a pulga atrás da ovelha De repente, por aventura, se algo acontecer, não é um tif de sete cabeças Pense que pode ser lá, lá quem vem para Belém É sempre tudo que senta o seu amor Faça com calma a reflexão, veja que apreça em mim toda a profissão Quem tem os dedos, vem da cor da pele, é quem no fim se abastece de dar opinião Vai por mim, você é o que eu chamo de lobo em pele de porteiro Foi um fim, se precisar, estamos aí no assunto, eu não sou amigo Vai por mim, você é o que eu chamo de lobo em pele de porteiro Foi um fim, se precisar, estamos aí no assunto, eu não sou amigo